Sensação maravilhosa, uma alegria, uma felicidade interna muito grande que eu nunca mais tinha sentido. Deixa essa sensação reverberar, deixa isso ser sentido pelo teu campo, tome bastante água. Muito obrigada, gratidão. Nunca tinha sentido uma alegria, uma felicidade tão grande em todas as meditações da minha vida que eu tinha feito. Que fantástico. Uma coisa que a gente observa é a mudança no semblante, que é exatamente essa energia, uma transmutação muito especial. O que eu sinto internamente é maravilhoso. E o sentir é o que é o mais importante. O que eu senti, ele está falando da química que está dentro do seu corpo nesse momento agora, uma transmutação. Isso é muito especial. É surreal. Aliamos os takras. Eu costumo falar que é como se um cão não estivesse entupido. E aí, quando você faz essa meditação e tem a aplicação, é como se você desentupisse o cano para a sua energia vital circular livremente. Então, estão todos takras ali. A gente fica sem palavras porque não consegue entender, sabe? É uma energia maravilhosa. Maravilhosa. Sentida. Seu nível de saúde subiu de 6,800 para 8,500. Com a minha vida de saúde bem grande. E você subiu para o iniciozinho da raiva. Você estava aqui, no luto. Então, você já foi para a área verdinha. A raiva parece ruim pelo nome, né? Mas a raiva te dá um impulso para agir, né? Te coloca em movimento. E tem muitos pacotinhos de energia mais do que o nível vibracional que você estava, que era a tristeza, né? Que era o luto. Então, de fato, e eu sempre falo isso, assim, isso é para a nossa mente ver e ouvir. E é nada melhor do que o seu sentir, né? A sua percepção de acordar amanhã, das suas percepções ao longo dos seus dias. De olhar com essa nova lente aí. E aí você olha com um olhar com muito menos tristeza, com muito mais acolhimento você mesmo. E com muito mais energia para fazer diferente. A raiva está a dois passos da coragem. Então, você está muito mais perto dessa autonomia, dessa autorresponsabilidade, de saber que as pecinhas que você muda aí dentro refletem no teu estado eterno. E eu também estou com um corpo muito pulsante. Então, te agradecer a sua abertura, assim, porque realmente foi uma troca muito intensa de energia. É como se eu me sentisse... É como se o meu corpo estivesse vaporizando, sabe? Saindo fumaça, assim. É maravilhoso. Como se estivesse sendo limpo. Maravilhoso. Muito obrigada. Gratidão, viu? Eu agradeço também a vocês pela oportunidade. Eu venho acompanhando todas as lives, Café com Eve, né? Que eu acompanho. Me inscrevi em outros formulários. Acompanhei a cura em outras pessoas também. E me senti bem. Então, eu venho numa caminhada já, tentando participar ao vivo. E hoje fui escolhida. E eu agradeço. Porque nada é por acaso. É uma sensação maravilhosa para quem nunca sentiu. Eu nunca tinha sentido uma felicidade tão intensa. Uma felicidade... Um turbilhão de emoções, assim. É maravilhoso. E eu vou continuar acompanhando. E assim que tiver a oportunidade, eu quero participar do RQC 1 e 2 e 3. Porque é uma sensação boa. É uma energia muito, 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 muito boa.